Malarica, malarica, na culpa não, malarica Malarica, na culpa não, malarica Malarica, na culpa não, malarica while inteira, malarica Malarica, malarica Malarica, malarica Ninguém boa a mamãe Beça, tá sombua rogão 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 Ninguém boa a mamãe Beça, tá sombua rogão Be, ninguém boa a mamãe Nasci tua moça Be, ninguém boa a mamãe Aleia